Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. O reuso de água. A maioria das algumas prefeituras já das várias cidades do Brasil já estão colocando no projeto uma obrigatoriedade de você ter o reuso da água. Então, tem duas dicas aqui para reuso de água que são interessantes. Primeira delas, quando você tem um telhado alto, por exemplo, principalmente telhado colonial, você tem a opção de fazer a captação dessa água de chuva, armazenar ela por gravidade na parte alta e, repito, por gravidade você utilizar essa água para várias situações. Primeira delas, você pode utilizar essa água para as bacias, válvula acoplada ou válvula hidra, por gravidade. Ou seja, é só você descer uma prumada, deixar uma válvula de retenção e a sua descarga naturalmente sempre vai ser usada com a água de chuva. Acabou a água de chuva, naturalmente vai entrar a água da caixa d'água. Então, uma dica bacana de você fazer o reuso de água para as bacias sanitárias. Ou também você utilizar o uso de lavar o quintal, lavar seu carro, molhar as plantas. Isso por gravidade. Ou mesmo, se você não tiver altura para isso no seu telhado, você utilizar uma cisterna. Você faz lá uma cisterna, joga a água dos condutores pluviais para essa cisterna e com bombeamento, a bomba é um sistema muito barato, uma bomba de apenas um cavalo-vapor, você consegue fazer a lavagem do seu quintal, do carro, molhar as plantas. Então, muito importante você já dimensionar o reuso de água para o seu projeto. Agora vamos abordar aqui uma questão que é um pouco polêmica e que são algumas condições. Por exemplo, o que é mais comum hoje numa residência? A água da rua chega, ela vai para a caixa d'água e da caixa d'água vai todo o sistema de abastecimento, seja de residencial, comercial, industrial. Mas existe uma situação que alguns clientes optam, que é fazer o uso, o abastecimento, ele vir diretamente da rua. E eu vou te mostrar um caso aqui que o cliente fez essa opção. Por quê? Como o cliente não quis colocar lá um pressurizador, e eu vou explicar melhor para você o porquê, você vai entender. Então, assista esse vídeo aqui e você vai entender o que eu estou dizendo para você. Pessoal, eu queria ilustrar um pouco aqui isso que eu citei em relação à residência ser abastecida pela água da rede pública direta sem passar pela caixa d'água. Vamos lá? Então, nós estamos vindo com a entrada da água que está aqui, que você está vendo por essa tubulação. Quando ela chega aqui, a água da rua está vindo para cá e automaticamente também está vindo para cá, onde ela abastece a caixa d'água. Ok? Para essa água não ficar parada dessa caixa daí, ter a circulação, o que acontece? Esse ponto aqui é o ponto de abastecimento do lavabo, ok? Aqui nós estamos usando o lavabo para ser abastecido, ou seja, essa água está sempre circulando. E aqui é aquele ponto importante que eu disse para você, se você precisa fazer uma manutenção no lavabo, simplesmente você vem aqui e fecha esse registro, ok? Você não precisa parar na residência. Bem, aí nós vamos falar do nosso sistema bypass, ou seja, como eu disse, a água vem, ela entra por esse sistema bypass que eu disse para você, está vindo por aqui. Quando ela vem para cá, essa válvula de retenção não permite que essa água vá para lá, ou seja, ela vem aqui e ela para e automaticamente ela vai e vai abastecer os pontos. Vai daqui, ela vai para lá e vai embora. Quando acaba a água da rua, o que acontece? Acabou a água da rua, essa água para e automaticamente parando essa água aqui, a água da caixa d'água que está saindo aqui, ela vem, automaticamente os registros estão abertos e ela vai embora e vai abastecer os pontos e essa válvula de retenção aqui não permite que a água volte. Aí é o contrário, ok? Quando é abastecida a água da rua, a válvula de retenção não permite. E quando é da caixa, essa válvula não permite que a água flua, ok? Por quê? Por que o cliente fez esse sistema? Porque ele ainda não tem o pressurizador que será colocado nesse ponto. Ou seja, foi deixado dois pontos de registro aqui. Quando houver a colocação do pressurizador, toda a alimentação da casa será saída exclusivamente daqui, vai passar pelo pressurizador e automaticamente vai sair aqui com uma pressão uniforme, seja para a água fria, seja para a água quente. O sistema de abastecimento da rua não será mais preciso, mas por enquanto. Então, hoje, a alimentação é da rua e só o ponto do lavabo ali que você utiliza para manter a circulação da caixa d'água. Tá bom, pessoal? Isso é para você entender um pouquinho o sistema de abastecimento de água da rede pública e a questão do bypass, onde envolve também o pressurizador, ok? Então, nesse vídeo eu mostrei exatamente o quê? O cliente está usando o abastecimento diretamente da rua, ou seja, pelo sistema bypass. E futuramente ele vai colocar o pressurizador, onde o pressurizador vai uniformizar. Ou seja, a água vem da caixa d'água, vai passar pelo pressurizador, vai uniformizar essa pressão e vai distribuir nos pontos com pressão uniforme, seja para a água quente, seja para a água fria. Agora, existe um agravante e um perigo muito grande. Quando você usa um abastecimento direto da rua, você pode ter um agravante chamado retrocifonagem, que eu vou nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou explicar para você. E praticamente uma última dica aqui é sempre utilizar tubulações de raio longo. Evitar, pessoal, aquelas conexões de 90, aqueles olhos de 90. Sempre opta por raios longos, para você não ter perda de carga, para você não ter choque. É muito comum, quando você usa a válvula hidra, que você fecha a válvula hidra e dá aquela pancada. Você deu a descarga e aí a água parou bruscamente e ela dá aquela pancada, o chamado golpe de ariete. Então, procure usar tubulações de raio longo, para escoar a água de chuvas, como você está vendo na foto, para ter menos quanto, quanto maior os raios, quanto maior será a abertura desse raio, menos perda de carga você tem. Quanto mais 90 ali, você vai perdendo, vai batendo aqui, vai batendo ali, vai perdendo carga e chega com menos pressão na sua edificação. Ok? E para finalizar, pessoal, só um pouquinho a parte do esgoto. O esgoto, geralmente, ele é dimensionado com as tubulações de 100, a caída de 1 centímetro, 2 centímetros de gravidade. Grande importância tem, você tem que se preocupar, evite usar ralos secos, porque é muito comum o sistema de cheiro, voltar cheiro. Então, sempre procure usar ralos sifonados. A caixa sifonada, todos vocês já conhecem, é uma obrigatória, mas procure em todos os ralos da sua casa, você sempre utilizar ralos sifonados, onde tem ali o acúmulo da água e naturalmente, naturalmente, você não tem a questão do cheiro voltar. Tá bom? Então, no esgoto, pessoal, as dicas principais é usar sempre sistemas sifonados para o esgoto primário e também para o esgoto secundário. Ok? Sempre, sempre procure um engenheiro especialista em hidráulica para fazer o dimensionamento do seu projeto. O projeto hidráulico é um dos mais baratos que tem no mercado. Então, é a pena você fazer o projeto hidráulico para ter o correto dimensionamento das suas tubulações. Ok, pessoal? Nas dúvidas, pode deixar nos comentários com a gente aí. Ok? Um abraço e até a próxima.